Então galera, esse vídeo é um pouco diferente dos que vocês costumam assistir, tá ligado? É a minha primeira vez jogando no mapa Sunrock. Tá um videozinho bem dinâmico, mano, tá bem massa. E tem webcam aí com todas as minhas reações de quando eu morri ou quando eu matava. Ficou bem da hora, mano. Ficou um video bem dinâmico. Então é isso aí, mano. Se você gostar, já vai deixando o like. E bora pro vídeo! É o 254KM, vamos lá. Eu vou cair pra cá, né? Onde eu marquei. Vou cair onde eu marquei, nas casinhas que eu marquei. Tem um maluco que vai cair junto comigo ali, ó. Vou ter que matar ele, galera. Vou ter que matar ele. Se não vai fuder geral, mano, aqui. Opa, que já estamos com uma Thompson aqui, mano. Vamos ver o que tem nessas outras casas aqui, mano. Esse mapa aqui é mó louco, tio. Tô tomando bala, eu acho, mano. Mas o cara é ruim. Mano, aquela nova QBZ, velho. Aquela nova QBZ deve tá massa pra caralho. Ainda não joguei com ela. Minha 3, capa 2. Essa aqui é a nossa QBZ, mano. Vamos testar essa desgralha. Olá, 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 olá. Olá, só se liga, galera. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu sou muito horrível. Uh! Agora eu vou matar. Tá bom, mano. Eu sou horrível demais. Mano, essa QBZ deve ser foda, tá ligado? Vou ficar com essa QBZ, mano. Eu preciso me recuperar vida. O cara não tem vida aqui, mano. Tem nada, mano. Tem nada! Desgralha. Olha a safe lá no cu da China, mano. Tem que pegar o carro lá que a gente tava com o carro. Aqui tem uma mira. Vou de pé mesmo nessa desgralha, tá ligado? Eu preciso de cura, mano. Vamos tentar achar alguma parada aí, galera. Vamos tentar achar alguma desgrama aqui, velho. Tentar achar alguém e tal. Como é que é o spray dessa desgralha aqui, mano? Mano, isso aqui é muito bom, velho. Ih, ele foi pra trás da casa, mano. Não posso fazer barulho aqui, velho. Olá, 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 olá. Facinho. Tem ninguém aqui. Tem uns caras lá pra lá, eu acho. Ó, pra lá eles estão. Tem uns caras lá pra lá. 6x, tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu, valeu. Valeu, vou vazar. Olá, 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 olá. Opa! Tinha um cara em cima da montanha e dando tiro nele também, mano. Tinha um cara em cima da montanha. Que eu tô ligado, tio, que eu tô ligado. Filha das puta! Uhul! Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Tenho que trocar a arma. Filha da mãe! Ah, velho, que desgraça, mano. Olha só, 2 de XP. Ó, esse cara vai morrer, velho. Então, galera, bora pra uma segunda partida aqui, mano. Eu mudei aí a nossa webcam, tá ligado? Mudei o lugar da nossa webcam e aumentei um pouco o volume aí do microfone, mano. Eu acredito que vai ajudar um pouco aí. Melhorou um pouco, tá ligado? E, mano, vamos ver o que vai sair aqui na segunda partida. Eu caí aqui nas ruínas. Ruins, eu caí aqui, né? Lugarzinho bem bom, mano. Pelo que eu tô vendo aqui. Aqui já foi um cara. Ele tinha outro. Mais um cara. Deve ter mais. Aqui já tem uma nossa... Uma QBZ, que eu vou querer essa QBZ, tá ligado? Vou pegar essa QBZ pra cá, mano. Essa QBZ, mano. Deve tá uma delicinha de jogar, mano. Tá dando a volta. Foi mais um. Até que tamo jogando bem. Aqui já chamamos um Flash Rider, beleza. Agora o nosso QBZ tá fortinho. Tá quase... Bah, mano. M24 no chão, pô. Que que é isso? Eu vou ter que pegar, tá ligado? Eu acho que eu tinha visto uma X4 ali, mano. Se eu não me engano, eu vi uma X4 ali embaixo, cara. Vou ter que dar uma olhada agora. Né? Nem sei onde é que eu vou... Aqui. Aqui é uma X3. Mas já tá valendo. Já tá valendão. Né? Acho que foi... Aqui, mano. Sabia que eu tinha... Aqui era essa X4 mesmo que eu vi. Beleza. Agora tamo show de bola. Agora a gente tá... Fusoide, mano. Aqui tem nego. Beleza. Sei que eu não devia ter feito isso, mas agora eu fiz. Ó. Tem nego carregando aqui do meu lado, ó. Caralho, que susto, mano. Se você olhar pra minha cara, velho... Nossa, eu tomei um sustaço da caramba ali, velho. Tá nosso carrinho lá e vamos vazar daqui agora que a gente já catou essa killzinha fácil, mano. 38, vivo. Tamo... Eita, prela. Não vi o cara. Acho que tá lá em cima. Não vi o cara, mano. Que porra. Vou ter que... Vou vazar daqui, mano. Vou vazar. Agora eu vi. Agora eu vi, mano. Filho da mãe. Eu vou vazar, mano. Eu vou vazar que eu vou me garantir aqui a win, tá ligado? Às vezes a gente volta pra matar os caras e morre. Então aqui é a melhor garantia sobrevivência, né, mano? Escolha as sábias quando você pode fazer. Valem a pena, tá ligado? Vou usar a bandagem mesmo, que eu não preciso de... Aqui tá o meu carro. Vamos virar pra cá e vamos... Caceta, mano. Tomei capa, velho. Certeza que eu tomei capa. Não, não tomei capa, mano. Como é que eu perdi tanto HP, velho? Nossa, mano. Tem que usar o medkit. Eu quero matar. Meu Deus, outro cara, velho. Outro cara. Eu sou, tipo... Tá ligado? O Paul Walker aqui pra... Fugir de todo mundo, velho. Porque não pode. É impossível. Olha aqui, galera. Olha ali, galera. Olha ali, ali. Tomou uma. Se escondeu. Tá ali. Tá atrás da árvore. Tá aqui, ó. Vou jogar granada, quer ver? Cadê ele na QBU, moleque? Ó. Acertei outro, eu acho. Ficou na QBU, velho. Ficou na QBU. É o que Deus quiser. Além do nome da arma, não ser QBU... Eu morri. Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam legal aí me ver jogando as primeiras partidas aí no mapa da selva, né? No SEVED. Não se esqueça de avaliar o vídeo, galera. E de se inscrever no canal aí, que você me ajuda muito. De coração mesmo. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais aí, galera. No Instagram e no Twitter aí, mano. Que é muito show de bola. É isso aí, então, mano. Eu já vou indo, tá? Um abração e um beijão pra todo mundo. Valeu. Fui. Não se esqueça de ver meus outros vídeos. Fui. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.